Fala malandragem, beleza? Seja na área, galera, é o seguinte, como vocês podem ver aí, hoje o análise, galera, vai ser sobre a Odin, hoje eu ia falar indomável, é sobre a Odin, beleza? Vou falar tudo sobre a Odin, os pontos positivos e os pontos negativos. Infelizmente não, ponto negativo é um pouco difícil de falar dela, tá? Porque ela é excepcional, se não for a melhor fuzil de assalto do jogo, beleza? Mas vamos lá, peguei ela aqui pra gente fazer o teste e a gente analisar, eu vou analisar junto com vocês, beleza? Vamos lá, a primeira habilidade, mira, colo... colim... colimadar... colimador... Fala galera, beleza? Seja na área, galera, é o seguinte, como vocês podem ver aí, hoje o análise vai ser da Odin, beleza? Vocês leram aí do título, então hoje vai ser da Odin, galera. Vamos lá, vou falar as funções delas aqui, beleza? Vou falar se ela é... ela é excelente, não tem o que falar, eu acho que nem ponto negativo tem nessa arma, beleza, galera? Vamos lá, mira, colinador, não sei o que que é isso, colinador, não sei, mas tá lá, mira de médio alcance, beleza? Essa é a primeira habilidade dela. A segunda habilidade é modos de tiro, é disparar as rajadas ou usar miras. Também não consigo entender. Ela, pelo que eu entendi, é tipo assim, independente do qual você usa, disparar rajadas ou usar mira. Ela dá rajadas de qualquer jeito, ou você mirando ou você não mirando, pelo que eu entendi foi esse. E reduz a velocidade do inimigo, que essa é a melhor habilidade dela, beleza? Então vamos lá, ela no nível máximo, galera, nas duas estrelas, ela bate 2.518, beleza? Ela é muito forte, muito top, se não for a melhor fuzil de assalto do jogo, beleza? Vamos jogar uma partidinha agora. Qual equipamento eu vou usar com ela, galera? Isso depende de vocês, isso depende do que vocês querem fazer pro jogo, beleza? O que vocês querem? Vocês querem matar mais? Se vocês querem matar mais, usa fumigante. Porque você matando mais, você vai ter... quanto você mata, você vai ganhar 25 de vida, beleza? Qual perna que eu uso? Cara, usa a militar. A militar eu acho que é uma das melhores pernas, porque ela te dá velocidade, certo? E te dá também a munição extra, tá? Então vamos lá. Mas, como eu quero mais dano, eu quero dar dano, eu quero dar mais dano. O que eu vou usar? Eu vou usar o capacete caçador noturno. Por que eu vou usar o caçador noturno? Porque eu quero mais dano, galera. Eu quero dar mais dano e eu vou tentar acertar a cabeça, vou tentar mirar na cabeça, beleza? Então vamos lá. Peguei, vou puxar uma partida e vamos ver o desempenho dela na partida. Todo mundo já sabe como que ela é. Ela é uma arma excelente, top. Não tenho o que discutir, não tenho o que falar. Todo mundo sabe disso, beleza? Então vamos lá, galera. Deixa nos comentários aí a arma que vocês querem que eu faça análise, beleza? Que eu vou estar fazendo análise também. Show? Vamos lá. A Odinha, rapaziada, ela não é uma... Como que eu posso dizer, cara? Ela é uma arma que você vai matar, tá ligado? Não é aquela arma que você vai usar e talvez possa usar como um suporte, entendeu? Não tem como. Ela é muito forte. Ela tem um poder muito grande, entendeu? A Odinha. Ó. Eu acho que o único ponto negativo, rapaziada, dela é que ela é feia. Eu não acho ela uma arma muito bonita, não. Uma coisa que me incomoda nessa arma... Eu acredito que seja o único ponto negativo dela é esse aqui, galera. Quando vocês estão andando, não aparece. Mas, quer dizer, quando vocês estão assim, tem duas miras, tá ligado? Essa vermelha e essa branca. Às vezes, cara, no fogo do jogo ali, você acaba ficando perdido e fazendo merda, entendeu? Mas vamos lá. Ó lá, ó. Na cabeça, galera, ela bate 740. Ela bate mais que a Indomável, tá? Na cabeça, ela bate mais que a Indomável. A Indomável bate 600. Entendeu? E... E o detalhe que ela tem também a... Calma aí. Eita porra. Ó lá, ó. Ela tem o negócio de congelamento, tá? Ela congela o cara. Então o cara não tem saída, meu parceiro. Tá vendo? Eu só tô usando ela, galera, como vocês podem ver. Quando o cara chegou perto, aí eu troquei pra porca. Mas é isso aí, galera. Não tem muito o que falar dessa arma. Ela é uma arma excelente. É uma arma excelente. Se não for a melhor fuzil de assalto, tá? A velocidade dos tiros é razoavelmente boa. Mas se não tem o que falar, vou tomar no cu. Olha lá. Como vocês podem ver, ó. O cara me matou. Tô jogando só com ela, como vocês podem ver. Eu só peguei a porca uma vez ali só. E nem utilizei. Essa partida aqui também... Foi meio fácil, né, galera? Infelizmente foi meio fácil. Mas é isso aí, cara. Vocês podem também, galera, tá combando ela com alguma outra arma, tá? Tá vendo? Igual eu fiz agora. Eu dei um pouquinho de tiro com a... Agora eu morri. Eu dei um pouco de tiro com a Odin. Depois troquei pra porca também pra finalizar. Vocês podem fazer isso também. Eu aconselho, galera. Ah, você está treinando. Uma coisa que eu também tô fazendo, que tá me servindo, cara. É quando vocês estiverem com a arma, você tentar mirar na cabeça, cara. Porque o dano que tira mais é muito top. Entendeu? E uma coisa que eu não consigo fazer. Mas quem conseguir fazer isso é top demais. É se movimentar na hora que você tá atirando. Tá ligado? Tá atirando aqui, ó. Se movimenta, tal. Pra poder tentar sair da bala dos caras. Porque os caras também vão dar bala em você. Entendeu? E dependendo da arma que o cara tiver... Vai ser... Vai ser foda. Entendeu? Nossa, velho. Nossa, velho. Que me deu esse tiro. Nossa, galera. Por isso que eu não gosto muito de aumentar a sensibilidade, tá vendo? Quando eu aumento muito a sensibilidade, eu acabo passando do cara, velho. É... Igual o pessoal fala. CG, aumenta a sensibilidade pro 90. É eu, cara. Não tem jeito. Vocês acostumaram assim, tá ligado? Tá ligado? Esse finalzinho é o mais difícil, galera. Olha só. Na cabeça... Olha o tanto que ela bate na cabeça, meu irmão. Tá vendo? Ela bate 745, meu parceiro. Ela bate muito. Na cabeça ela bate muito. Por que que ela tá batendo isso tanto? Porque eu também tô usando o caçador noturno, tá? Então ela dá o bônus aí também da cabeça. Beleza? Aí você escolhe, galera. Se vocês querem... Porra, eu quero usar pra... Eu quero dar uma assistência no meu time, galera. Então, igual eu tô fazendo isso aqui. Eu tô matando bem. Eita, porra. Eu tô matando bem, mas eu também tô dando bem assistência. E quando eu não mato, galera... Olha a vida do cara como é que fica. Tá vendo? O cara fica na bosta. Aí o cara vem lá, vai lá e finaliza. Certo? Então ela serve pros dois. Ela serve tanto pra matar, quanto pra assistência. Como vocês podem ver, eu matei 10. Matei 10. E vamos perder essa partida. Que doideira. Tem um cara aqui. Aqui fudeu. Aqui fudeu. Vamos perder a partida. Mas foi uma partida boa, cara. Eu matei... Acabou a partida. Eu matei aí... Como vocês podem ver, eu matei 10. E matei 7. Eu não joguei mal. Não acredito que eu não joguei mal. É logicamente que eu não fui lá, carregar o carrinho e tal. Porque eu quero mostrar pra vocês a arma. Né? Pra quem não sabe... Aí vem... Porra, Sérgio. Eu já sei disso, galera. Você sabe, mas tem gente que não sabe. Tem gente que tá começando o jogo agora. Tem gente que não sabe se ela vale a pena. Tem gente que não sabe se ela é uma arma boa. Então, em primeira mão, a Odin, eu acredito que seja... Se não for a melhor, ela é quase a melhor, galera. Eu não consigo... É fuzil de assalto. Eu não consigo saber qual que é a melhor, tá? Por quê? Eu agora, eu tenho a Indomável. A Indomável, ela é extremamente forte se você saber usar. Por quê? Porque ela atira muito rápido. Você sabendo usar a Indomável, você vai dar show. A Vagalume é outra arma excepcional, tá? A Explosão Solar nem se conta. Ela é top. Muita gente não sabe jogar com ela, mas ela é top. Ela é muito top. E a Odin é excelente, galera. Ela... Eu acho que a principal habilidade dela é que reduz a velocidade do inimigo, beleza? Então, isso também ajuda muito no... No seu modo de jogo, beleza? Cara, não tenho mais o que falar dela. Essa foi a análise que eu pude fazer dela. Eu acho que é a melhor... Melhor... Uma das melhores fuzils de assalto aí. Se você estiver querendo conseguir ela, pode conseguir sim. Lembrando que essa é uma arma que você não tem como comprar em gold e não tem como comprar em dinheiro. Ela você compra com fragmentos, tá? Quer ver? Aqui não vai mostrar. Mas é coisa que você ganha do evento, tá? Pra quem não sabe disso, é assim que ganha ela, tá? Que é a arma de evento. Beleza? Ela tem dois níveis, certo? Pô, não posso nem ver a arma, cara. Que ridículíssimo. Pra poder entrar, né? Beleza, galera. Então é isso aí, cara. Essa foi a análise aí da Odin. Né? É uma arma muito forte. Uma arma muito top. Na cabeça, meu parceiro. Na cabeça, eu acho que ela só não é maior que a explosão solar de dano. Mas eu acho que na cabeça, ela é que tem mais dano, cara. Eu não sei ainda não. Porque a Indomável, eu sei que ela tira 650. Essa, ela tira 745, beleza? Então é muito top, galera. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like. Deixa nos comentários algum vídeo, alguma arma que vocês querem que eu faça análise, beleza? E tamo junto. E fui! E aí